Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, eu bora aí falar de A Fazenda 13. Tiago faz comentário duvidoso em A Fazenda 13. Sertanejo fala que sexualidade pode ser mudada, mas peões ignoram. Tiago nunca se envolveu em polêmicas ou quis participar de algumas tretas em A Fazenda 13. Porém, às vezes ele fala algumas coisas que podem ser consideradas polêmicas ou exageradas, como por exemplo o fato de não querer ficar perto de Valentina. Para ele, o relacionamento que os dois tiveram há 15 anos atrás é um empecilho, para que eles tenham uma amizade, já que amigos não devem ter relações sexuais. Foram isso, o peão, até a madrugada de segunda-feira, não havia falado de algo mais polêmico. Em uma conversa com Guiaraújo, Valentina e Amine, o peão sugeriu que sexualidade poderia ser algo que muda de acordo com o que a pessoa recebe de informação. Enquanto Valentina, que teme ser influenciada, Guiaraújo concorda. A bondade é influenciada, a maldade é influenciada, o meio termo é influenciado. Fala o peão que diz que não se deixa influenciar pelo jogo das pessoas. E do nada, Tiago comenta, a sexualidade é influenciada. Os peões ignoraram o peão e continuaram falando sobre as possibilidades de uma amizade. E influenciar nos votos da casa. E aí pessoal, o que vocês acharam aí da fala do Tiago? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva!